A tabela de classificação periódica dos elementos, elaborada por Dmitry Mendeleev, reúne informações sobre os diferentes elementos químicos. Em homenagem a esse cientista, o elemento químico de número 101 foi nomeado como Mendelevio, sendo representado pelo seguinte símbolo. Questão simples é você simplesmente abrir a tabela periódica que vem na prova da UERJ, que então está a tabela periódica, e você vai então no elemento químico de número atômico 101, cujo símbolo é MD Mendeleevio. Questão tranquila, né? Então MD é o Mendeleevio e a resposta é a letra A. A questão não te trazia dificuldade alguma. Só para lembrar, os outros elementos que têm símbolos parecidos e poderiam te confundir, MN é o Manganese, MO é o Molibdênio e o elemento químico MT é o Meitinério, um metal até pouco explorado culturalmente pelo universo. Tá bom? Resposta da questão letra A. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, considera se inscrever no canal Química com Arte, porque aqui tem sempre todas as provas resolvidas, fresquinhas para você. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!